De Ruth Rocha e Ana Flora Comer Comer comida bem dura faz bem aos dentes da gente. Mas um doce mole e fofo bem que me deixa contente. Um chocolate bem quente no frio é muito gostoso. Mas se está quente lá fora, o que é frio é delicioso. Azedo, salgado e amargo são o contrário de doce. Mas se você comeu tudo, o que era doce acabou-se. Comer A gente sente o sabor da comida pela língua. Mostre sua língua na frente de um espelho. Você reparou que a ponta, os lados e o fundo da língua tem pequenos montinhos? Do lado deles tem uns buraquinhos. E dentro dos buraquinhos estão as papilas gustativas. As papilas gustativas é o que fazem você sentir o gosto do que você come. Cada parte da língua sente um sabor diferente. Coloca um pouco de açúcar na sua língua. Sabe como você sentiu que ele é doce? Foram as papilas da ponta da sua língua que perceberam a doçura do açúcar. Agora, coloca um pouco de sal na sua língua. Sabe como você sentiu que ele é salgado? Foram as papilas que ficam na parte de trás da sua língua que perceberam o gosto do salgado. Agora, lamba. Só um pouco. Um pedaço de limão. Sabe como você sentiu que ele é azedo? Foram as papilas do fundo da sua língua que perceberam o azedume do limão. Coloque só um pouco de extrato de tomate ou ketchup na sua língua. Sabe como você sentiu que ele é ácido? Foram as papilas que ficam nos lados de sua língua que perceberam a acidez do que você comeu. A boca, a língua, os dentes e os ossos do queixo ajudam você perceber como é que você está comendo. Se é quente ou frio, se é duro ou mole, se é azedo, doce, amargo ou salgado. Olha a brincadeira. Chame o papai ou um amigo. Pegue cinco potinhos ou cinco xícaras. Põe em cada um deles um pouquinho de açúcar, sal, cravo da índia, mostarda e um pedacinho de qualquer fruta. Tampe os olhos do seu amigo com um lenço. Pega um potinho por vez e dê para seu amigo provar. Ele tem que adivinhar o que está provando. E depois vocês trocam de posição. Boa sorte!